Nós da Fundação Leonel Brizola queremos aqui trazer o nosso mais veemente protesto pela falta de ação do governo na proteção às terras indígenas. O que aconteceu agora no Maranhão representa bem o que o governo pensa e trata os nossos irmãos índios. Então queremos que o governo apure, mas apure de verdade, não como as apurações tradicionais que não dê em nada. Porque não é possível que pessoas inescrupulosas invadam as terras que pertencem aos índios e os massacrem, os matem e os maltratem. Aqui fica o nosso protesto e fica aqui o nosso repúdio a todos quantos praticam este ato em desabono da dignidade do povo brasileiro.